Ela está mesmo apaixonada Não está, Sebastião? Bem, é o que eu costumo dizer, Vossa Majestade As crianças têm de escolher seu próprio destino Tu costumas dizer isso? Oh, então só me falta resolver um problema Qual é, Majestade? O muito que eu vou sentir a sua falta O que eu vou sentir a sua falta? O que eu vou sentir a sua falta? O que eu vou sentir a sua falta? Obrigado Adoro-te, papá Poder andar, poder correr Poder ficar de noite ao doar Juntos por fim